Oito horas e quatorze minutos, o Jornal Gente faz contato agora com o Rafael Zimmerman, que é brasileiro, ferido em Israel nos atentados do Hamas. Ele é de São Paulo e mora em Israel, tá ao vivo com a gente aqui. Ele foi ferido, né, depois de ser resgatado em um confronto que aconteceu em um bunker e foi levado pra um hospital. Rafael, muito obrigado por conversar conosco. Ao vê-lo aqui, eu vejo que você está bem, isso é muito importante. Eu queria que você contasse um pouco pra gente como é que foi a tua história nessa guerra e compartilhasse com quem está acompanhando o Jornal Gente ao vivo pela Rádio Bandeirantes e pelo canal Band News TV. Bom dia pra você. Bom dia aí pra vocês. Boa tarde aqui, né, pra quem está ouvindo de Israel. Probleminha na conexão, absolutamente normal numa ligação como essa, mas já está refeita a ligação. Acho que agora sim o Rafael está nos acompanhando novamente. Bom dia, Rafael. Muito feliz em estar falando com vocês, primeiro por estar vivo, né. Então acho que o mais importante agora é celebrar a vida. Então, muito, muito, muito feliz em estar falando com vocês e poder dar esse relato de alguém que sobreviveu a uma guerra, porque o que está acontecendo agora é uma guerra. Como é que foi o ataque no local onde você estava? Conta pra gente. Vou contar pra vocês como que aconteceu tudo e tentar detalhar o mais... todo o relato possível, tá? Eu estava numa festa, em uma rave, que é brasileira rave, conhecida como Universo Paralelo, mundialmente conhecida. O pai do Aloha, que é um dos fundadores da uma rave que acontece há mais de 20 anos no Brasil. E eu, como brasileiro, moro aqui há cinco meses em Israel, resolvi ir na rave pra me divertir. Como todo bom jovem, né. Simplesmente se divertir, curtir uma festa. Acabei saindo com dois amigos pra rave, o Ranani e a Rafa, Rafaela, um casal, são um casal de amigos. E quando a gente estava na festa, umas seis horas da manhã, começou a tocar... A gente começou a ver bombas no ar. Muita bomba, muita bomba sendo direcionada a nós. A gente estava muito perto de Gaza, 10 a 15 minutos de Gaza, de carro. Bem perto mesmo. E aí, o que aconteceu foi que a festa parou e emitiram um alerta vermelho pra gente se proteger. Como o antimício aéreo aqui em Israel é muito eficaz, dá uma certa segurança. Em que não vai cair o míssil, mesmo que a gente estava em espaço aberto, o antimício acaba protegendo bastante. O desespero foi geral. Todo mundo saiu correndo. Muita gente ficou pra se proteger. E o Ranani, ele tinha feito exército aqui. Então ele tem uma experiência. E ele falou, cara, a gente tem que ir pro bunker. Vamos correr pro bunker, vamos achar um bunker. Um bunker é um lugar, um espaço onde a gente se protege das bombas. Então, tudo que vier via aérea, se for um tiro ou algo do tipo, a gente tá protegido. A gente conseguiu uma carona até um bunker mais próximo, que era no meio de uma estrada, num ponto de ônibus. É normal ter bunkers no meio da estrada, próximo de Gaza, porque acaba tendo muita bomba. A gente foi um dos primeiros a entrar nesse bunker. Começou a entrar mais gente, mais gente, mais gente da festa. Até que tinha umas 40, 50 pessoas. E aí o inferno começou. Simplesmente, como a gente estava no bunker, a gente achou que a gente estava seguro. Tinham dois policiais do lado de fora, protegendo o bunker. E do nada a gente começou a ouvir tiro. Muito tiro, muito tiro. Granada sendo jogada contra o bunker. E os policiais tentando proteger a gente. Então, a gente já sentiu que a gente não estava mais seguro. Porque o bunker é pra proteger de bombas aéreas. E aí eu consegui ouvir tudo. Eu consegui ouvir tudo do lado de fora. Eu consegui ouvir a policial falando no rádio. Eu consegui ouvir eles pegando ela, matando ela, atirando pra cima e gritando ala-waguba, ala-waguba, comemorando sem parar. Foi quando o desespero tomou geral de todo mundo que estava lá. Porque a gente sabia que ia morrer. A gente tinha certeza. Certeza, certeza. Não tinha saída. Eles começaram a jogar gás dentro do bunker pra gente morrer asfixiado. Eu lembro de eu começar só a rezar. A rezar, a rezar, a rezar. Todo mundo em desespero. Teve uma menina que começou a me morder de desespero. Ela entrou em pânico. Vou até mostrar pra vocês. Aqui a mordida. Ela me mordia sem parar, sem parar. Então, as pessoas entraram em desespero, em colapso. Porque não conseguia respirar. Não tinha ar. E aí eles entraram no bunker, começaram a jogar granada. Começaram a atirar. Gritar ala-waguba, sem parar, sem parar. E eu vi a morte. Eu senti a morte. Eu sabia que ia morrer. Eu tinha certeza. Então, eu só tentei morrer em paz. Tentei falar com Deus. Tentei em paz. Só isso. Só queria morrer em paz. Saí do sofrimento. Era um sofrimento, um sofrimento. No final, depois de cinco horas, fingindo de morto, em cima de uma pilha de corpos, alguém percebeu que eu estava vivo, uma pessoa me cutucou e falou, sai, sai, sai. Nessa hora eu tinha certeza que eu ia morrer. Eu achava que era um terrorista, que ele ia me matar do lado de fora. E aí foi quando eu percebi que era, na verdade, um civil que estava ajudando a polícia. E tinha cinco policiais do lado de fora, que eles tinham conseguido recuperar o poder do bunker. Foi terrível. Comigo saiu mais cinco pessoas. E dessas 40, 50 pessoas, comigo saiu mais cinco, naquele momento. Então, assim, foi um inferno. Eu tinha certeza que eu ia morrer e eu desejava morrer, porque era granada, era tiro, era granada. O sofrimento que se passava naquele momento era tão ruim. O gás, você não conseguia respirar. Eu lembro que, quando o gás veio, eu só pensava na Segunda Guerra Mundial, no Holocausto, em que os judeus morreram na câmara de gás, sem ar. Eu só pensava nisso. Eu só falava, eu vou morrer aqui sem ar. E eu tentei manter a lucidez, tentei manter a tranquilidade de respirar na hora certa, de tentar respirar por dentro da camiseta. Mas eu tinha certeza que ia morrer. Tinha certeza absoluta. Absoluta. Não tinha dúvidas. E eu estava falando com você, já é um milagre. Graças a Deus eu consegui sair andando do bunker. Eu machuquei bastante a perna. Eu tenho alguns estilhaços das granadas, nas costas, na costela. Mas o importante é que eu estou vivo e estou conseguindo dar esse relato. Rafael, a partir do momento em que você conseguiu, se sentiu que estava salvo, enfim, de tudo quando começou, até o momento que você deu notícias à sua família, decorreu quanto tempo, que todo mundo ficou muito preocupado, certamente, com você, procurando saber notícias e tal, já era dado como desaparecido, coisas dessa natureza. Eu gostaria de saber de você exatamente isso. Quanto tempo durou para que você pudesse dizer, estou bem, estou vivo e viva a vida? Para ser sincero, como aqui é seis horas na frente, minha família provavelmente, eles não sabiam que eu estava na rave, primeira coisa. Segunda coisa, eles não sabiam que teve um ataque. Então, eu estava no momento em que houve o ataque, eu estava a 15 minutos de gás. Então, mesmo que houve um ataque, que estavam tacando bombas, eu estava no momento, no lugar mais perigoso, no momento mais perigoso, e ninguém sabia. Então, eu acabei, eu que avisei minha família, na verdade. Foi eu que falei para eles tudo o que aconteceu. Eu fico imaginando a sua família nessa altura, Rafael, porque, enfim, eu estou vendo que você é muito jovem, você tem idade para ser meu filho, provavelmente. E eu imagino o sentimento de uma mãe e de um pai, de todos esses jovens que estavam na rave naquele momento. E, claro, no momento que você achou que você fosse morrer, que você pensou neles. E o que eu não imaginei também nunca, estar ouvindo um testemunho de um jovem em uma das cidades, bom, ela vive, você estava perto de Gaza, no caso, mas, assim, Israel é um país que os jovens são muito alegres. É um país onde a segurança, ela sempre foi o máximo. A gente nunca teve medo de nada. Eu fiquei 40 dias lá e eu senti o lugar mais seguro do mundo. E, de repente, você descobre que não é bem assim, né, Rafael? Exatamente. E foi por isso que eu mudei para cá. Eu estou aqui há cinco meses. De janeiro até maio, que eu estava aí no Brasil, eu sofri duas vezes tentativa de assalto. E eu falei, meu, eu vou para Israel porque é o lugar que eu me sinto mais seguro. Igual você falou. Aqui não existe assalto, não existe pessoas tentando matar outros, assassinatos. Existe uma guerra, sempre existe uma guerra. Mas eu sempre me senti muito seguro. Eu moro em Tel Aviv, é o lugar onde eu resido. E eu sempre senti a segurança. O que foi agora é uma guerra. Vamos ser racionais. É uma guerra. É um lado contra o outro. Eles atacaram a gente. Eu estava numa festa, me divertindo, cheio de jovens. Eles pegaram mulheres, estão estuprando, pegaram crianças, pegaram jovens, idosos. Não importa. Eles pegaram pessoas. Não importa se é judeu ou não. Eles estão matando independente. Eles não estão perguntando. Eles estão matando antes de perguntar. Então eles estão saindo matando. Então é uma guerra, sim, que está acontecendo. E eu espero que a gente saia vitorioso. Só saia vitorioso. Porque tem que acabar com as pessoas que querem a morte. Você estava em Israel. Você sabe como a gente celebra a vida. Você sabe como a gente sabe celebrar a vida. A gente se diverte. A gente sabe viver. Essa que é a verdade. Em Israel as pessoas sabem viver. E tem pessoas que moram próximas da gente, em Gaza. E que só querem matar. Só querem matar. A gente não está discutindo com pessoas. Não é um grupo. Não é um time de futebol. São pessoas terroristas. São pessoas que querem acabar com vidas. Não tem discussão isso, entendeu? Então é uma guerra, sim. E eu vou... Agora que eu sou um milagre. Eu sei que eu sou um milagre. Eu tenho certeza disso. Eu vou torcer para que esse milagre aconteça com outras pessoas. Eu quero muito que meu amigo seja achado. Você falou em relação aos pais. Meus pais ficaram preocupados. Ficaram. Mas eles estão felizes que eu estou vivo. Eu estou sentindo pelos pais que não sabem onde estão os seus filhos. Que não sabem o que aconteceu com eles. Não sabem o que vai acontecer, talvez, na mão do Hamas. Então, assim... Não é um grupo. Um grupo palestino. É um grupo terrorista. São terroristas que querem tirar vidas. Então, não é questão de religião. Não é questão de território. Não é nada disso. É questão de vida. São pessoas que matam por matar. Simplesmente por isso. Rafael, das muitas coisas que a gente está tentando entender... Uma delas é a seguinte. Como houve essa falha tão grande no serviço de segurança de Israel, não é? Como a Sônia contava, é considerado talvez o país mais seguro do mundo. Como foi isso possível de ter acontecido? Então, já que você estava nesse lugar tão visado, o que você conseguiu no meio de toda a tensão, de toda a confusão inicial, no relato que você nos deu, que começaram a cair bombas? O que você conseguiu ver em termos de organização dessa ação terrorista? Eles sabiam? Deu para perceber que eles sabiam que havia uma festa acontecendo naquele local? Sim. Na verdade, sempre houve festas lá. Inclusive, um dia antes houve festas. O Renani, que estava comigo, ele já tinha ido em várias festas nesse local, durante anos. E nunca aconteceu nada. Que nem eu falei, no começo, eu também me senti seguro quando houve as bombas. Porque o antimisso israelense é muito eficaz. O exército é muito eficaz. Quando eu entrei no bunker, foi até curioso. Porque eu não falo muito bem hebraico, eu entendo um pouco. Mas o Renani, ele me traduzia. E as pessoas que estavam lá, que estavam na festa, a discussão lá era como que o exército não previu isso? A questão não é como que eles deixaram fazer lá. Porque a gente está no território israelense. Teoricamente, tem uma grade que protege das pessoas de entrarem. É uma grade que custou, acho que, mais de dois bilhões. Então, se passa um gato lá perto, eles sabem que tem algo acontecendo. Como que eles pegaram uma escavadeira e conseguiram destruir essa grade? Então, a questão aqui é como... Isso aqui não foi planejado em um dia, em dois dias. É o maior ataque em 50 anos. Como é que eles entraram com tanta arma dentro de Israel? Então, aqui é uma questão de... A festa não tem culpa nenhuma. O local que foi feita a festa, eu também acho que não é uma questão de... Ah, nossa, como que foi feito lá? Não acho. Acho que é uma questão de como que o exército não previu esse ataque. Porque a guerra começou por lá. Tudo bem. O primeiro dia eu fui atacado, eu sou um milagre. Mas está acontecendo ainda. Os missiles estão sendo atacados. Tem terroristas por toda parte. Ontem mesmo, pegaram dois terroristas a 10 minutos da minha casa, onde eu estou agora. Então, o medo ainda continua. Para vocês terem ideia, eu passei pelo inferno que eu passei. E eu ainda tenho a consciência de que ainda não acabou. Hoje mesmo, faz 15 minutos, tocou o alarme. Eu estava no bunker já, eu estou dormindo no bunker. Mas o bunker também não é um lugar mais seguro para mim. Porque eu fui atacado no bunker. Então, tudo isso que está acontecendo é uma guerra. É uma guerra, sim. E aí a questão é, você vai ficar do lado de pessoas que querem a vida ou você vai ficar do lado de pessoas que saem matando? Essa que é a questão. Rafael, deixa eu te perguntar sobre a estrutura médica para atender feridos como você. Você teve que passar pelo hospital. Como é que foi lá no hospital? Imagino que o sistema deva estar sofrendo uma pressão maior agora para, de alguma forma, dar suporte àqueles que, como você, ficaram feridos. E, felizmente, conseguiram sobreviver a esses atentados que estão acontecendo aí em Israel. O que você pode compartilhar para a gente informação a respeito desse assunto? Falando com amigos que fizeram exército, né? Porque o exército aqui é obrigatório. Então, tem toda uma questão aí de seguir regras, seguir órgãos, né? Eu estava numa categoria que é uma categoria verde. Porque, sendo bem sincero, eu estou machucado. Não consigo andar, mas eu saí andando de lá. Então, eu saí respirando, inalei muito gás. Eu, para ser sincero, meu desejo é voltar para o Brasil para ser tratado. Porque eu confio muito na medicina do Brasil. E aqui eles deram prioridade para as pessoas que estavam mais gravemente feridas. Eu via muitos soldados chegando machucados. Muita gente foi operada urgentemente. Eu achei a estrutura boa. Eu achei que foi tudo muito rápido. Eles me transferiram para a Raifa de helicóptero. Foi muito rápido também. É uma guerra. Então, falar que não vai morrer gente, vai morrer gente sim. Mas eu acho que eles estão fazendo o melhor trabalho possível no momento. Israel sabe como tratar a guerra. A gente sabe como se defender. Se a gente é atacado, a gente sabe como se defender. Rafael, você já está providenciando a sua volta ao Brasil? Foi me enviado um link aqui, como para todos os brasileiros que querem ser repatriados e que possam voltar. Acabei me inscrevendo, mas sendo bem sincero, eu não sei. Ainda é tudo muito fresco. Ontem eu cheguei em casa, faz dois dias que aconteceu o ataque. Eu não sei o que eu quero, porque ao mesmo tempo eu estou em um país em que eu quero mostrar que eu estou vivo. E que eu sou um milagre. E que eles não conseguiram me derrubar. Então, eu quero você... Exatamente. Rafael, há relatos... E outra coisa, viu, Cláudio, só para não perder o gancho aqui do Rafael, é que você falou assim, em tratamento, que você vai pensar em tratamento no Brasil, que a medicina brasileira é excelente, eu concordo com você. Mas esse tratamento inclui também uma marca que nunca vai sair de você, que é o psicológico. Você está ciente disso, né? Ciente, ciente. Vários psicólogos já vieram falar comigo, psiquiatras. Muita gente fala que eu estou bem, né? Essa consciência que eu estou conseguindo falar, demonstrar tudo isso. Mas só eu sei que eu estou sofrendo, sendo bem sincero. Eu sei o que é acordar de manhã e pensar nisso. Eu sei o que é as cenas passando na minha cabeça. O ala-uá vindo na minha cabeça toda hora. A voz da policial falando no rádio. Os pais das pessoas que estão desaparecidas. A Rafaela, que estava comigo e acabou saindo bem, mas a gente não conseguiu sair com o namorado dela, que é meu amigo. Então, tudo isso passa pela minha cabeça. Obviamente, eu estou traumatizado. Isso não tem como negar. Ignorância falar aqui que não. Mas eu estou consciente que eu vou ficar bem. Eu estou vivo. Eu sou um milagre. Então, isso é o mais importante. Rafael, eu gostaria de voltar um pouco ao momento do ataque, quando vocês estavam na festa. Há relatos de que eles usaram parapentes, usaram, enfim, de diversas formas, digamos assim, pouco detectáveis pelos equipamentos de rastreamento, etc. Você viu isso? Eles passavam de parapente se metralhando as pessoas, covardemente. Eu queria que você pudesse nos expor isso também. Como eu saí muito rápido, quando começou as bombas, eu já me movi para sair. Muitas pessoas provavelmente ficaram lá, porque como é comum as bombas aqui, o antimíssel é muito eficiente, as pessoas falaram, beleza, vai ficar um tempo e aí vai parar. A gente vai poder ir embora. Mas não foi o que aconteceu. Eles mataram mais de 200 pessoas na festa. Eu fiquei sabendo depois que eles chegaram de parapente, via terrestre. Até então, eu só tinha consciência que eram bombas. Mas até eles entrarem no meu bunker, eu entendi que era uma guerra terrestre mesmo. Então, eu não vi isso. Eu não fiquei olhando para a cara dos terroristas no bunker, porque eu tinha que me fingir de morto. Então, eu não vi a cara deles. Isso é até bom para mim, eu acho. Podendo falar agora. Mas, obviamente, a voz não sai da minha cabeça. Eles comemorando a morte das pessoas não sai da minha cabeça. Eu vi as pessoas queimadas não sai da minha cabeça. Tudo isso não sai da minha cabeça. Mas, graças a Deus, eu não vi a cara deles. Não vi eles matando as pessoas na festa. Mas, eu fiquei sabendo depois. Eu fiquei sabendo e... Não sei. Só dou graças a Deus que eu não fiquei na festa. Não sei. Tudo... Tem que dar graças a Deus que eu estou vivo. Só isso. Emocionante ouvir aqui o Rafael Zimmerman, que é brasileiro. Para você que está acompanhando, nesse momento, o Jornal Gente. Ele está relatando em detalhes o que passou, todo o sofrimento, as angústias, o medo. São os sentimentos que estão sendo expressados por esse brasileiro que está em Israel. Como é que está a Tel Aviv nesse momento, Rafael? Conta para a gente aí. Estrutura da cidade, transporte público, né? O país está em guerra. A notícia agora de manhã é que Israel anunciou o corte de fornecimento de água também para a faixa de Gaza. Então, as coisas devem ficar ainda mais intensas pelas próximas horas. Conta para a gente o que você tem de informação, o que você percebe aí nesta segunda-feira em Tel Aviv, depois desse atentado do Hamas contra Israel. Muito medo. Eu estou aqui no apartamento com mais quatro amigos. Tem amigo meu que não está conseguindo dormir. O país está em choque, mas a gente tem muita consciência que o nosso exército é muito forte. A gente está sendo atacado, a gente vai ter que contra-atacar com consciência, porque tem muitos raptados. Tem mais de 150 pessoas raptadas, se não me engano. Crianças, idosos, mulheres, homens. Então, não dá para simplesmente sair bombardeando Gaza, porque vai matar todo mundo. Mas que Gaza inteiro, praticamente, odeia Israel e que quer a morte, comemora a morte dessas pessoas, eles comemoram. E a gente vai lutar. A gente vai lutar porque a gente luta pela vida. Se eles querem matar pessoas, a gente vai lutar pela vida. Se eles querem matar pessoas independente de nacionalidade, independente de religião, a gente vai lutar pela vida, a gente vai defender. Então, a gente está muito confiante no nosso exército, muito confiante que vai dar tudo certo, porque a gente é capaz. E o medo existe, vai existir, sempre vai existir. É natural de guerra. A gente vive numa guerra, de novo. Mas muito consciente de que vai dar tudo certo. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo. E rezar. Rezar muito pelas pessoas que estão na mão deles. Porque eles são os animais. Eles são os animais. Eles não pensam. Eles simplesmente se torturam, simplesmente estupram, fazem o que fazem, simplesmente por ódio à vida. Não é possível. Rafael, eu queria agradecer muito a você por dividir a sua história conosco, nesse momento tão delicado, em que claramente você ainda está sob o efeito desse episódio dramático. Mas eu acho que ajuda muito a nós, brasileiros, entendermos melhor o que acontece agora em Israel, a dimensão dessa tragédia. Obrigada, Rafael. Boa sorte para você e para todos que estão com você nesse momento. Obrigado e que vocês consigam ter a consciência de sempre passar a verdade. Porque é muito, que nem você falou, se eu estou falando aqui hoje, é para os brasileiros saberem a verdade do que está acontecendo. Do que está acontecendo aqui em Israel e do que se acontece no Oriente Médio. Então, a gente é um país que se defende, só se defende. E agora eles estão atacando sem parar. Então, a gente vai se defender. Então, se preparem, porque a guerra vai continuar, mas rezem por nós, por favor. Rezem por nós e que a gente se proteja sempre. E fiquem bem também. Sempre desejo isso. Rafael Zimmermann, brasileiro, que participou conosco dessa entrevista ao vivo aqui, direto de Israel, no Jornal Gente. Boa sorte para você aí, Rafael. Até a próxima. Obrigado. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte.